Olá, começa agora mais uma edição da TV Hemocentro. Eu vou conversar com o professor, presidente de uma das fundações aqui de Ribeirão Preto, o professor Francisco Moura Duarte. No próximo dia 20 de maio haverá um encontro estadual de fundações e de entidades ligadas ao terceiro setor em Ribeirão Preto. O professor Francisco é um dos organizadores deste evento. Tudo bem, professor? Tudo bem. Por que esse primeiro encontro em Ribeirão Preto? A Fundação Paulista de Fundações, ela congrega todas as fundações do Estado de São Paulo, as grandes fundações, vamos dizer assim. E as reuniões se davam sempre em São Paulo. E a gente não tinha a dimensão do significado do terceiro setor ou das fundações nesta região de Ribeirão Preto, que é uma região importante no Estado de São Paulo. E por isso nós idealizamos e estamos organizando, junto com a APF, esta reunião aqui em São Paulo, aqui em Ribeirão. Mas por quê? O que é que motivou o senhor trazer esse primeiro encontro para cá? Bom, primeiro lugar, saber quantas fundações de fato atuantes têm, porque nós temos relação de fundações, mas não sabemos quais são as fundações atuantes. E em segundo lugar, porque nós precisamos saber quais são as necessidades, quais são as dificuldades e quais são os grandes objetivos das fundações de Ribeirão Preto, para orientá-las e, se possível, fazê-las congregar para um objetivo comum, que é o objetivo de todas as fundações, quer dizer, cumprir as suas obrigações. O que o senhor acha que não cumprem? Eu acho que elas são meio ausentes. Elas ficam um pouco distantes de tudo o que se passa em relação às fundações. Criam a fundação, simplesmente têm o nome da fundação, obtêm o registro e pronto. Ela fica parada e ela não tem atividade. E nós precisamos estimular que essas fundações todas tenham suas atividades bem realçadas. Bom, o senhor comanda uma fundação em Ribeirão. Sim. Qual é a fundação que o senhor comanda e qual é a finalidade dela? A Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto. Foi criada nesse campus, mas hoje está fora do campus. Ela não tem nenhuma relação com qualquer órgão público, USP ou outros quaisquer. Essa fundação tem uma série de objetivos. O objetivo dela é amplo e ela vai desde filantropia até apoio à pesquisa científica e administrativa, em projetos administrativos. O senhor me diz uma coisa. A fundação promove pesquisa ou quem quer fazer pesquisa procura a fundação? Quem quer fazer pesquisa procura a fundação. Ela terá o nosso apoio, não só na obtenção de recursos, como às vezes a gente usa o próprio recurso da fundação para ajudar a pesquisa. E no caso da fundação que o senhor administra em Ribeirão Preto, como é que se dá a formação da receita da fundação? A fundação tem alguns objetivos diretos. Por exemplo, nós temos empresas fora do país. Essas empresas rendem algumas coisas que a gente traz para cá. Por exemplo, a Peprotec é uma empresa nossa, da qual nós somos sócios, a sede dela é em New Jersey. E nós distribuímos com os pesquisadores no Brasil citocinas e anticorpos, que é o material que eles precisam para a sua pesquisa. E isso dá uma renda que a fundação joga nos seus objetivos. Ela obrigatoriamente tem que aplicar toda a renda dela nos objetivos dela. Ela não pode ter lucro. E o que mais a fundação faz? No caso do senhor, é claro. Não, além disso, nós temos distribuidora de livros importados para os pesquisadores. Nós temos editora, onde a gente edita livros e ajuda principalmente os autores iniciantes da região do Ribeirão Preto. Além disso, a fundação ainda administra projetos de pesquisa e projetos administrativos para outras instituições. Temos convênio com diversas instituições, tais como Petrobras, por exemplo. Nós temos diversos projetos com a Petrobras. Por exemplo? No Rio de Janeiro, nas plataformas, no projeto das plataformas do Rio de Janeiro, na área marítima da Petrobras, aquelas plataformas submarinas. Nós temos alguma participação nisso, administrando alguns projetos de pesquisadores. Professor, nesse encontro que acontece, então, no dia 20 de maio, em Ribeirão Preto, que é o primeiro encontro paulista de fundações, ele é destinado só às fundações ou também a outras entidades do terceiro setor? Não. Outras entidades também podem participar, se quiserem. Como as associações, as ONGs, os CIPs, elas podem participar perfeitamente. Nós estamos abertos para fazer as inscrições delas e recebê-los lá nesse encontro. O senhor disse que muitas fundações foram abertas, mas não estão... Não, não funcionam, infelizmente. Acho que as pessoas criaram aquilo por vaidade pessoal e depois de criada, abandonaram aquilo. E que vantagens uma fundação propicia ou para a iniciativa privada ou para o setor público? O senhor me disse que a sua fundação foi criada, se não me engano, há 30 anos, com uma finalidade de evitar a burocracia estatal. Foi. Isso foi uma das coisas. Na época era muito forte a burocracia e você não tinha como obter recursos institucionais. Era muito difícil, era muito demorado. Então nós criamos a fundação para obter mais rapidamente os recursos e conseguir, por exemplo, importar produtos e equipamentos mais rapidamente. O senhor acha que nesses 30 anos melhorou ou piorou essa burocracia? Ah, mais ou menos continua a mesma. O país não muda, não. Esse país aqui está meio carcomido pela burocracia. Por exemplo, se eu fizer um projeto e procurar a fundação que o senhor administra, que é a Fundação de Ciência e Pesquisa de Ribeirão Preto. Pesquisa científica. Pesquisa científica em Ribeirão Preto. Se eu procurar, eu obtenho mais rapidez. Eu queria que o senhor comparasse se eu não procurasse a fundação e fosse trabalhar pelas vias normais, dentro de uma universidade pública, por exemplo. São Paulo é diferente dos outros estados da federação. São Paulo tem a FAPESP, que é uma fundação estatal, ou para-estatal, vamos dizer assim. Essa fundação tem mecanismos bastante rápido para atender os pesquisadores, mas é a única. Se a pessoa, se o pesquisador não tiver acesso à FAPESP, ele só tem que apelar para as nossas fundações que têm acesso direto à importação. A nossa fundação tem firmas, tem empresa de importação e exportação em New Jersey, nos Estados Unidos. Mas o que eu perguntei é, digamos, se é possível a gente medir em tempo, qual é a rapidez que uma fundação administrada fora do Instituto Estatal, e uma dentro do Instituto Estatal? Por exemplo, com relação à FAPESP, por exemplo, que é a mais ágil de todas as fundações do Estado de São Paulo e do Brasil. Quando você compara a FAPESP com a nossa, por exemplo, você vê muito pesquisador procurando a nossa fundação, para andar mais depressa, para ter o equipamento ou o produto biológico na sua mão mais rapidamente. Nós estamos entregando todos os produtos biológicos de necessidade dos pesquisadores no prazo máximo de 30 dias. Quando, por exemplo, na FAPESP seria de quanto tempo? Até que o projeto seja aprovado na FAPESP, o nosso é imediato, até que o projeto seja aprovado na FAPESP, eu acho que uns dois, três meses, no mínimo. Isso andando depressa, porque a FAPESP é ágil. Não é o nosso caso, por exemplo, que nós fazemos a coisa rapidamente, sem burocracia. Professor Duarte, qual é a importância da fundação ou das fundações? Que importância você acha que a Sem Instituto tem? As fundações, elas têm uma série de facilidades de ação. E tem também isenções governamentais que são muito importantes, que barateiam as coisas. E as fundações, se elas são bem administradas, elas são ágeis para agir. E isso é que é importante. Hoje o tempo é o maior valor, é a coisa mais cara do mundo, é o tempo. Não tem nada mais cara, não tem mercadoria mais cara do que seja o tempo. Então você tem que se primar pela agilidade. Nesse encontro do dia 20, o senhor espera por quantas, qual é o público que o senhor está imaginando? E qual será a pauta de discussão? Eu vou dar a pauta de discussão para você, mas o público, pelo que eu fiz um levantamento, seria em torno de 100 pessoas por aí, 100 dirigentes de fundações. Só em Ribeirão? Não. É Ribeirão e região. Ok. Ribeirão tem, entendi, talvez umas 10 fundações ativas mesmo no Douro, tem umas 5. Olha só. Mas a pauta dessa reunião é uma pauta muito interessante para o pessoal aqui dessa região. Por exemplo, nós temos que discutir a relação entre o poder público e o terceiro setor. tais como convênios, contrato de gestão, termos de parceria. E isso é muito bom esclarecer aos dirigentes das fundações quais são as facilidades que eles têm com relação ao poder público. O que eles podem fazer? O que eles podem alcançar? Como eles podem acionar o poder público para ajudar as fundações nos seus objetivos? Uma outra importante são as certificações concedidas às entidades do terceiro setor, como o PF, o CIP, etc. Isso tudo entra no cadastro nacional. E se você não estiver no cadastro nacional e registrado no Ministério da Justiça, você não tem acesso a coisa nenhuma. É uma entidade boba, como diz o outro. Não vai ter uma entidade sem poder de obter qualquer coisa, qualquer benefício. Outra coisa que nós precisamos alertar o pessoal da região é para as possibilidades de financiamento para essas organizações do terceiro setor. E a captação, como captar recursos para projetos diversos do terceiro setor. Nós temos, por exemplo, no terceiro setor, coisas como crianças fora da rua. É filantropia? É. Mas é ensino para os alunos. É melhorar a condição desses meninos que a gente recolhe do terceiro setor para o interior das fundações e dar para eles mais conhecimento, mais educação, mais tudo, afinal de contas, até roupa você dá para eles. Além de alimentação. E isso você tem como buscar recursos. Tem que ensinar o pessoal onde buscar recursos para isso. Mas é fácil, professor, buscar esse recurso? Quer dizer, mesmo sabendo o caminho, é fácil? Se você tem bons projetos, é fácil. É fácil. Outra coisa importante, tem que mostrar para o pessoal, que o terceiro setor é um projeto legítimo. E ele faz parte de todos os países. Por exemplo, o maior número do país que mais tem fundações no mundo é os Estados Unidos. E elas são muito atuantes. Elas são impressionantemente atuantes. E mais, o governo americano já descobriu que sem as fundações, algumas coisas eles não podem fazer. Aliás, muitas coisas não podem fazer. E aqui no Brasil também. Muitas coisas que as fundações fazem, o governo não faz. Ele não tem condição de fazer. Ele não está preparado para isso. Então, essa legitimidade do terceiro setor e a sua importância será discutida aqui por um especialista que é um promotor de Minas Gerais, que é especialista exatamente nesse tema. É o Tomás de Aquino Rezende, que é um procurador do Ministério Público em Belo Horizonte, que é especialista em fazer, introduzir as fundações no pessoal, tornar o terceiro setor legítimo. Aliás, é uma outra discussão boa do terceiro setor, porque não só as fundações fazem aquilo que o governo não faz, mas o terceiro setor ocupa o espaço que o governo deixou de ocupar. Se é que ocupou um dia. O governo acho que nunca ocupou. Ele parasita, de certa forma, as fundações e o terceiro setor. O terceiro setor é de uma importância vital para qualquer país. E o senhor acha que no dia 20 de maio essas dúvidas e essa legitimidade vão estar em pauta? Eu acho que se as pessoas que lá estiverem vão ter a cabeça aberta para a importância das fundações e do terceiro setor para esta região de Ribeirão. Professor, quem quiser se inscrever para participar desse evento, o que é que tem que fazer? Todas as fundações e associações estão recebendo o nosso convite. Lá tem um clique no nosso convite para o computador, onde ele pode fazer a inscrição. A inscrição é absolutamente gratuita, não se cobra nada. Inclusive as pessoas que estiverem conosco na reunião, a reunião do dia inteiro vai de 8 da manhã até as 6 da tarde, podem passar o dia, tomar suas refeições, todas lá no hotel, por conta do encontro. Bom, então repetindo, não é só para fundações. Não. O encontro é um encontro com as fundações e todas as entidades ligadas ao terceiro setor. Sim. É o primeiro encontro paulista no interior de São Paulo, organizado pelo professor Francisco Moura Duarte, que preside uma fundação de pesquisa em Ribeirão Preto, e que quer discutir o assunto, a legitimidade do terceiro setor, na busca, inclusive, não só apoio da iniciativa privada, como de respeito do setor público. É lógico. Nós temos que brigar bastante com o governo, porque o governo procura dificultar de toda forma e maneira o terceiro setor. Por exemplo, o governo não regulamenta as leis que favorecem o terceiro setor, nem as fundações. Isso é um absurdo. Nós temos uma série de isenções que nos são dadas, inclusive pela Constituição, mas que dependem de regulamentação legal e que vão para mais de 50, 60 anos sem regulamentar. Quer dizer, o governo está dificultando estes órgãos que lhes prestam muito serviço. Está faltando pressão? Nós temos feito bastante pressão. Bastante pressão. Através dessa Fundação de São Paulo, que é a Associação das Fundações Paulistas, ela é o órgão no Brasil que faz grande pressão sobre o governo. Mas, ainda assim, ela não tem a força que deveria ter se houvesse uma grande união, se houvesse, por exemplo, uma participação efetiva das fundações na Associação Paulista, junto com ela, certo? E essa reunião de interior, por exemplo. Nós precisamos mostrar ao interior que também temos força, né? E temos que... Somos um órgão de pressão no bom sentido. Bom. Então, a chance está aí. No dia 20 de maio acontece o primeiro encontro no interior de São Paulo das entidades do terceiro setor. O encontro acontece em Ribeirão Preto, no dia 20 de maio, durante todo o dia. E a organização é do professor Francisco Duarte, que é professor aqui da USP, durante muitos anos, e que dirige uma fundação há 30 anos. Eu fui professor, chefe. Hoje eu estou afastado, estou longe da USP. Eu estou com 81 anos. Mas quem for rei nunca perde a coroa. Quem for rei nunca perde a coroa. Então, para continuar a minha carreira de docente e de fazer coisas para a comunidade, eu achei uma fundação para trabalhar. Muito bem. A TV Hemocentro fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, se o assunto lhe interessou, dia 20 de maio, o encontro das instituições do terceiro setor em Ribeirão Preto. Tem algum site para se alguém se interessou a acessar o site ou o telefone? Eu acho que tem, viu? Qual o telefone da fundação que o senhor dirige? Fica mais fácil aqui. O telefone da fundação que eu dirijo? 16 é o código de área. 3620-1251. Portanto, se precisar de informação, é só você ligar neste telefone e você terá todas as informações necessárias para esse encontro do dia 20 de instituições do terceiro setor. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa da TV Hemocentro. Transcrição e Legendas Pedro Negri